Boa noite, amigos do Verdazo, eu sou Rafael Vasconcelos e vamos para as notícias de hoje do Verdão para o Alviverde inteiro. Jogando na Argentina em sua estrela da Libertadores contra o São Lourenço, o Palmeiras conseguiu arrancar um empate, um a um. No primeiro tempo a equipe sofreu muito, tanto que Marcelo Lomba foi o grande destaque fazendo grandes defesas. Já no segundo, Abel mexeu na equipe e Piqueires anotou um golaço de falta que não vinha desde agosto do ano passado. Já em sua coletiva, Abel Ferreira destacou que a sua equipe nunca desiste, mesmo estando com uma equipe alternativa e sem ritmo de jogo. Já o Sub-20 ontem conseguiu uma vitória de virada sobre o Ceará. Alain marcou e Thales fez outros dois para fazer o time da garotada chegar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da categoria. O Palmeiras volta a campo pelo Sub-20 no próximo dia 9, 15 horas, contra o Corinthians, com transmissão do Sport TV. O Boletim Diário do Verdazo fica por aqui. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, siga-nos nas nossas redes sociais. Muito obrigado e avante palestra!